Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, o canal 10 Centrado. E hoje temos um vídeo sobre a disciplina de Arma curta de produção pequeno calibre. Ora, e depois do sucesso que teve o vídeo Carabina de produção pequeno calibre, link na descrição, fazia todo sentido fazer também um vídeo sobre esta disciplina. Mas acontece que eu ainda não tinha a experiência necessária para fazer este vídeo. Precisei de treinar, precisei de passar pelos desafios que um novo atirador desta disciplina passa e precisei de competir e de conhecer a competição por dentro. E só agora, neste momento da minha carreira, enquanto atirador desportivo, é que me apeteceu fazer isso. Tive sempre, como é que eu ia dizer isto, um pouco de aversão a esta disciplina porque aquilo que eu queria era disparar a duas mãos no IPSC e isto era-me um bocado impingido pela lei e pelos regulamentos federativos e eu não queria isso. E daí ter fugido sempre mais para a Carabina, mas agora, anos envolvidos e até já sendo atirador de IPSC, apeteceu-me fazer esta disciplina, da qual parece que eu até tenho um bocadinho de jeito. É enquadramento legal. Esta disciplina é uma disciplina que está sob a égito da Federação Portuguesa de Tiro e, para a praticar, é necessário ter mais de 14 anos de idade, com as respectivas autorizações parentais e por aí afora, ou mais de 18 anos de idade. É necessário ser detentor de, pelo menos, a licença federativa AID. É necessário ser detentor da licença de uso e porte de arma de tiro desportivo. Só com estes requisitos é que se pode praticar, então, esta disciplina de tiro de precisão. É uma disciplina que é baseada no conceito do tiro ISSF, Todavia, a disciplina de arma curta de produção é uma disciplina nacional, uma disciplina FPT. Nesta disciplina, podem competir pistolas ou revólveres em calibre .22LR. É uma disciplina barata, desafiante e que serve de introdução a vários atiradores no mundo da precisão que, depois, optam por escalar a competição para outras disciplinas mais sérias. Não obstante, é uma ótima porta de entrada. Para mim, neste momento, está a ser não mais que uma curiosidade e também uma vontade de vos poder trazer este vídeo e de dar aqui uma explicação sobre este vídeo. Há muito mais atiradores desportivos novos, portanto, agora a entrar no tiro desportivo, ou que estão há um ano ou há dois, vocacionados para o tiro de pistola e com vontade de fazer tiro de pistola do que com vontade de fazer tiro de carabina. Se, há cinco anos atrás, era um 50-50, dos novos atiradores, metade ia para carabina, metade ia para pistola, hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia, nota-se que está a cair um favoritismo um pouco mais sobre o tiro de pistola de precisão a 25 metros. Tipos de arma Ora, e uma vez que vamos mostrar aqui armas, os procedimentos de segurança. No caso desta arma está embandeirada, com bandeira de segurança, verificamos que o carregador está vazio, colocamos a bandeira de segurança e já sabemos que a câmara está devidamente segura e o cano. Portanto, basta nos tirar a bandeira de segurança, que já nos dá essa garantia. Podemos, em seguida, rebater o cão. Temos aqui então um revólver também, abrimos o tambor, verificamos que está vazio e não é necessário despar de segurança. Agora, para estar seguro, 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 é subscrever o canal 10 Centrado. Temos o objetivo de chegar aos mil subscritores e a todos vocês que já deram essa ajuda, muito obrigado. Vocês são os maiores. Vocês são quem faz este canal crescer e este canal estará cá, enquanto vocês estiverem cá para ele. Ora, nesta disciplina podemos utilizar pistolas ou revólveres em calibre .22LR. Armas com silhueta como esta são bastante comuns. O que é importante reter é que são séries de 5 tiros, portanto, a pistola tem que ter uma capacidade para pelo menos 5 disparos seguidos, não é? E tem que ter um sistema de pontaria adequado para 25 metros regulável. Os punhos têm que ser direitos de fábrica, podem ter algumas semi-anatomias, vou-lhe chamar assim, mas não podem ser punhos anatómicos. Não podem ter certos apoios e, como tal, os punhos anatómicos vistos nas armas olímpicas não vão estar presentes nesta disciplina. Também, revólveres são armas comuns nesta disciplina. O ideal é ter um cano de 4, 5 ou 6 polegadas, também com sistema de pontaria regulável e disparar sempre em ação simples, ou seja, armar o cão e utilizar o gatilho apenas para o libertar e efetuar um disparo preciso. O tambor do revólver pode levar mais munições, mas as séries são de 5 tiros, já lá vamos. em concreto esta lindíssima peça é o meu revólver Astra Cadix em calibre .32 Smith & Wesson Long não obstante existe também esta peça em .22 LR que eu não tenho mas acho que é um revólver de tiro desportivo mais adequado para mostrar aqui a silhueta de um revólver a utilizar nesta disciplina. A minha pistola também é da Astra é a minha TS-22 recentemente adquirida que me está a dar um gozo enorme a tirar com ela e esta peça é uma peça também bastante vocacionada para o tiro desportivo. Equipamento recomendado Ora, independentemente do equipamento que tenham é fundamental ter um caderno e uma caneta e uma das coisas que vão fazer com esse caderno na primeira página do caderno é fazer uma checklist do material a levar quando se dirigem à carreira de tiro sobretudo nas provas. O último treino que fiz antes da gravação deste vídeo eu esqueci-me de levar uma das coisas fundamentais desta disciplina. Como tal ter um checklist do equipamento a levar é muitíssimo importante não se esqueçam desse ponto. Ora e desde logo a a primeira coisa e mais importante é a arma não se esqueçam de levar a arma numa bolsa de transporte eu por exemplo utilizo esta e dentro dela o que é que eu levo material para regular a mira pode ser necessário regular a mira por vários motivos porque a mira desalinhou porque mudamos de marca e tipo de munição ou apenas de lote mas há uma grande diferença no lote por exemplo uma multiferramenta pode dar muito jeito eu tenho aqui uma chavinha para regular a mira documentação cadeado e vai tudo aqui dentro com a arma em segurança para a arma e muito importante bandeira de segurança é este instrumento que dá ao árbitro a garantia necessária visual de que a vossa arma está limpa e segura e não se esqueçam que são eles que vão à frente contabilizar os pontos e são eles que passam em frente aos canos das armas para contabilizar o nosso resultado é dever do tiro desportivo em Portugal e no resto do mundo ser o desporto mais seguro que existe e continuar com a estatística de zero acidentes em prova e é só com este tipo de precauções extras que nós lá chegamos com tudo e porque assim o impera e já o fiz no vídeo da carabina bandeiras de segurança estas ou artesanais como por exemplo um fio cor de laranja a passar da câmara até à boca do cano mas tenham-nas para os revólveres a mesma coisa sendo que o tambor fica aberto e a bandeira passa só pelo cano ora se a primeira coisa a mais importante é a arma a segunda coisa mais importante são as munições as munições devem ser de velocidade standard com ponta de chumbo arredondada estilo FMJ ou estilo lead round nose por assim dizer utilizando aqui a estrangeirismo peço desculpa mas às vezes tem que ser e eu por exemplo já utilizei várias tenho até vários lotes aí da mostra de várias marcas porque gosto de saber quando faço ensaios de ensaios de fiabilidade gosto de ter várias coisas diferentes inclusivamente coisas que eu não vendo no local onde trabalho mas é importante que quando eu estou a criar um conteúdo que seja abrangente então eu tenho várias amostras para fazer vários testes não obstante depois quando portanto quando vou competir já levo uma uma munição ensaiada com algo que tenha experimentado e que o resultado tenha sido satisfatório eu ainda não estou num patamar de escolher lotes ou de escolher munições extramates ou coisas do género e acho que para fazer um bom resultado e quando digo bom resultado digo pontuação necessária para subir de licença federativa acho que é uma boa bitola para um atirador iniciante ter esse objetivo não é a munição que vai fazer diferença por acaso as últimas que utilizei foram estas SK Standard Plus já utilizei outra já utilizei RWS CCI por aí a fora para experimentar vai também um pouco da escassez que há no mercado e de utilizarmos aquilo que conseguimos de ter na altura e no momento mas o que tivermos tem que ir de estado e afinado para a arma e para as miras em questão no campo das proteções a proteção auditiva é muito importante estes abafadores são eletrónicos os aparelhos eletrónicos de proteção auricular no tiro de precisão estão proibidos e como tal eu utilizo outros no decorrer das provas que eu não sei se tenho aqui não por acaso não tenho mas como podem ver pela imagem que está a passar por cima eu tenho uns tampões de proteção nos ouvidos que não são eletrónicos para estar em conformidade com o regulamento e com aquilo que me é pedido para mim o próximo ponto é aquele que é um dos mais negligenciados sobretudo no treino dos atiradores menos experientes e isso é um dos grandes causadores de haver uma fraca evolução desses atiradores que é meus caros o monóculo este em concreto é um silba já me acompanha há vários anos este em concreto é 12 a 36 com uma objetiva de 50 e esta é a peça fundamental que muitos atiradores negligenciam sobretudo no treino às vezes nas provas pedem um empestado a um amigo e tal para a coisa correr um bocadinho melhor mas no treino não fazem este pequeno investimento e esta peça no meu entender subjetivo que sou um atirador muito mediano esta peça é fundamental pelo menos para mim é fundamental eu não estou aqui neste vídeo a dizer aquilo que vocês devem ter e só vocês é que sabem o que é que é melhor para vocês estou aqui a dizer o que é que para mim é fundamental e o que é que me ajudou a evoluir enquanto atirador ora e outra coisa que é muito importante nos treinos não todo nas provas porque isso já lá está não é são alvos de prova para vocês de fazerem os vossos treinos há também uns que têm um recorte para trocar só os centros a partir de um sete patamar pode ser até aconselhável passar para esse tipo eu por exemplo estou a pensar em mudar para esse tipo de alvos quando vou fazer os meus treinos e é algo que devem ter de estoque para os vossos treinos e isso é muito importante também terem pastilhas para tapar os orifícios para depois fazerem a contabilização e se vocês bem se recordam eu no início do vídeo falei em ter caneta e um caderno porquê? porque é muito importante a colheita de dados para um atirador de precisão como tal devem ter um caderno e uma caneta um pequeno bloco de notas uma coisa minúscula para quê? apontar a data do treino e apontar a vossa pontuação em simulação de prova isso é fundamental e compilar essa informação e ter um método fixo de treino ou pelo menos na sua grande maioria fixo eu por exemplo os meus treinos são geralmente com 10 disparos de ensaio e depois faço uma simulação de prova com 30 disparos treino só assim atenção que o meu treino é para eu chegar a um objetivo e o meu objetivo neste momento não é ser mestre atirador ou ganhar provas eu não tenho capacidade de vos explicar como é que com um treino com que tipo de treino e com que tipo de arma e com que tipo de técnica é que chegam a lugares cimeiros ou a mestre atiradora eu não sou esse atirador aquilo que eu estou a fazer neste vídeo é uma introdução à disciplina e é isso que eu pretendo que vocês retenham ao ver este vídeo daquilo que eu estou aqui a fazer estou a dar técnicas para dar o pontapé de saída depois para chegar lá acima isso nem eu sei decorrer da prova ora e chegados à carreira de tiro dirigem-se então à carreira de tiro dos 25 metros para a chamada da vossa entrada devem chegar mais cedo do que a hora marcada e podem perguntar ao árbitro que vos informe de qual a linha de tiro que vão utilizar é-vos dado algum tempo de preparação em que em momento algum podem retirar a bandeira da arma ou municiar o carregador na disciplina de pistola ao contrário da disciplina de carabina há vozes para tudo as séries de tiro são sempre em todas as circunstâncias de 5 tiros 5 disparos nas imagens da prova que estão a ver houve um atirador pouco experiente e pouco acompanhado que foi desclassificado por dar mais do que 5 disparos no alvo de ensaio e isso foi o que fez com que tivesse uma pior experiência de tiro e não pudesse terminar a prova depois de terem o vosso material no vosso posto de tiro devem esperar pela ordem do árbitro que vos vai dar ordem de preparar que é sempre antecedido de uma explicação do momento da prova se é a primeira a segunda a terceira contagem se é os disparos de ensaio que vão fazer se é a sessão de tiros de ensaio por exemplo preparar no momento de preparar podem municiar o carregador carregar a arma e colocar a arma em prontidão de fogo não obstante a arma fica apontada para baixo o dedo fora do gatilho estendido ao longo do guarda-mato após a ordem de fogo podem fazer fogo sobre o vosso alvo se eu não estou em erro e peço desculpa por não ter aqui este dado correto são 5 minutos para cada sessão de 5 tiros não obstante quando todos os atiradores terminam o tempo não é levado até ao final e o árbitro dá um alto ao fogo e inicia então a contagem a contagem das pontuações é feita pelos árbitros lá à frente e esses árbitros vão dar ao árbitro que está atrás da linha de fogo portanto as indicações e as contagens dos pontos de cada sessão de 5 tiros tudo será pastilhado e depois portanto prossegue então a prova assim consecutivamente de 5 em 5 disparos de cada vez de séries em séries até ao final no final o árbitro dá a ordem de guardar o material o árbitro está encarregue ainda a partir desse momento de ver o que é que vocês estão a fazer portanto a arma deve ser guardada em segurança na sua bolsa de transporte e as munições à parte e por aí a fora e portanto tenham cuidado porque tudo tem que ser feito dentro das normas e dos regulamentos e da lei mesmo após o término dos disparos pontuáveis conclusão para terminar quero ainda dizer que fazer mais uma vez uma ressalva de que não fiquem só pelas provas de clube inscrevam-se em provas de troféu são mais baratas são provas que tenham uma competição desportiva mais elevada onde podem ver como tiram os melhores podem-se entusiasmar com a modalidade as provas de clube são importantes devem existir mas não fiquem só pelas provas de clube façam outras provas que vos fica mais barato e pode ser mais entusiasmante também aqui nesta disciplina há várias escolas e mais uma vez trago essa informação por exemplo eu fui ensinado a tirar a alinhar o ponto e a alça de mira à base do preto para os tiros se tudo correr bem ficarem aqui nesta zona há também quem aponte ponto de mira ponto de impacto eu não faria nunca isso se não tivesse umas miras brancas tendo miras pretas apontando aqui o contraste é maior fazer portanto apontar preto no preto é mais difícil e há um contraste cromático menor e como tal eu prefiro esta escola mas não há certo nem errado há várias maneiras de fazer as coisas e a técnica que é melhor para vocês só vocês saberão e uma última nota final a biomecânica do atirador eu por exemplo com a minha pistola tenho descanso para o polegar no próprio na própria empunhadura da arma todavia eu não coloco o dedo nesta posição porque perco sensibilidade no indicador devido a algum problema que eu devo a ter já no pulso eu coloco o dedo em cima em descanso na patilha de segurança é assim que eu consigo melhores agrupamentos e melhores resultados alguém pode estar a ver e achar que eu estou mal tudo bem é perfeitamente compreensível alguém já experimentou e teve piores resultados com esta técnica e com o dedo ao lado teve melhores resultados eu até conheço exemplos disso eu é que sou a exceção e não a regra não obstante nesta disciplina da pistola a biomecânica do nosso corpo é muito importante e eu descobri que foi esse um dos fatores mais influenciadores dos meus resultados e a partir do momento em que eu comecei a perceber porque é que tinha maus resultados foi quando eu os comecei a melhorar para mim a diferença entre um bom atirador e um mau atirador não está no resultado que é obviamente importante está em passar aquele momento e aquela barreira em que sabemos porque é que erramos um bom atirador a oprimir o gatilho sem olhar para o monóculo para confirmar o disparo no alvo já sabe se o tiro foi onde devia ser ou não um mau atirador só vai saber depois de espreitar pelo monóculo e ter a certeza do impacto os bons atiradores começam a ter um feedback no momento de premir o gatilho que lhes dá uma noção mais ou menos aproximada se foi um disparo bom ou não e pronto meus caros chegamos ao final de mais um vídeo um bocado seca eu sei mas sabem que eu faço estes vídeos de tutorial sobre as disciplinas um pouco para ajudar aqueles que nada sabem e aqueles que nada sabem tudo vão absorver e vão agradecer esta ajuda se eu puder ajudar nem que seja um atirador a motivar-se a encarrilhar nesta ou noutras disciplinas então este vídeo já valeu a pena e para vocês que estão aí desse lado sim sim vocês que estão aí desse lado a ver esta hora no final do vídeo já fartos de me ouvir falar de coisas que vocês já sabem outros nem tanto vocês são os maiores se vocês aguentaram até aqui porque é que ainda não subscreveram o canal o meu canal precisa da vossa ajuda e já agora escarrapaixar aí o like assim mesmo a 10 centrado pumba mesmo lá no meio dar aí no sininho para receber notificações sempre que eu tenho vídeos novos deixar um comentário se gostaram a minha comunidade de seguidores é espetacular a comentar vocês vão sempre aí abaixo deixam sempre uma nota pá gostei não gostei dão um contributo vosso que é tão importante às vezes para nós aqui no 10 centrado e a secção de comentários do 10 centrado é uma extensão do conteúdo que eu crio porque muitos de vocês adicionam sempre qualquer coisa o resto meus amigos vocês já sabem é olho na mira e sorriso na cara eu sou o João Santos este é o 10 centrado até ao próximo vídeo um abraço